O que é você, mano? Eu sou o irmão da Amanda. Tá, não. Isso a gente já sabe, porém... Você não... Abre a mão aí. Você não tem nada aí? Não. Pode virar. Só... Tirei. Caraca, mano. Bruno. 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 Como você chegou aqui, mano? Ah, eu já sabia que ela morava aqui. Ela morava aqui antes. Aqui é um orfanato mesmo, né? Você vem aqui todo dia? Só ele vê esse banco. Como assim? Caraca, o que você vem fazer aqui de noite, mano? Mano, desculpa, mas eu não vou soltar a pedra, não. Lógico. Não, com certeza, velho. Você vem lá? Você vem sozinho, mano? Sozinho, mano. Mano. Você tá rindo aqui. É, mano. Graças a Deus do céu. Galera, eu tô... A gente só tá ficando confiante ali. Não, pera aí, segura aqui. Não, não dá pra confiar, não, mano. Muito estranho, velho. Tá com nada aí, não, né, mano? Mano, na moral, velho. Você é o irmão dela, então? Sim. Você falou que é e não tá zoando. Ah, mano, vai saber. Não dá pra saber, velho. É muito estranho o cara falar... Não, é que eu sei um pouco da história, do começo e tal, que a Amanda matou um... Pelo que a gente descobriu na chácara lá. Você já ouviu falar de uma chácara? Já. Tá estranho, velho. Tá estranho, velho. Sim, mano. Tá muito... Ela tem dois irmãos. Você e o outro. E o outro. Que morreu que ela matou. Mano. Vai? Não tô... Não, mas tá explicado ainda, porque você veio aqui, mano. Não, não tá. Não faz sentido, velho. O que você pode mostrar pra gente aqui? Provar? Mostrar o quarto dela. Quarto dela? Quarto dela. Quarto da Amanda? Quarto? Não. Agora eu quero ver, mano. Segura... Segura aqui, meu celular. Fica lá em campo da abandonada aqui, velho. Não tem nada, mano. Aqui não tem quarto. Cair. Conversa ou entre si que eu vou falar... Aqui não tem quarto, mano. Olha, eu não vou soltar essa pedra, não. Não tem quarto aqui, velho. Ô, você é louco? Ele tá muito junto dele, velho. Ô, mano. Você tá mó longe, velho. Ele é loucão, mano. O cara faz amizade em cinco segundos, mano. Mano, não dá, velho. Não tem quarto aqui, velho. Não tem quarto aqui, velho. É, mas... Não, não tem quarto aqui, velho. É, mas... Então... Ninguém é louco, a gente vem aqui sozinho, velho. Aqui é aberto. Mano, eu certeza que ele tá com uma coisa. Tá, mano. Ele tá, mano. Ele tá, mas não te pecarar. Tá, mano. Tá, maluco. Vitor. 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 Não, fala pra todo mundo o que você falou. Ele falou que ia ajudar a gente, mano. Sabe mais sobre... Ele falou que... Ó, ó. Eu não tô acreditando, mas ele falou que consegue ver ela. Mesmo ela morta, ele falou que o espírito dela ainda tá aqui, que ele consegue ver ela. Ah, para de sair. Fala de que consegue sentir a presença dela. Tá, mas calma agora. Como assim, mano? Tá. Não, se for assim, até eu falo, velho. Eu me arrependo. Verdade. Sim, mano. Eu não tô acreditando, não. Mas você acha que olha isso. Pode fazer algum mapa pra gente? Não creio que não. Não sei. Mano, ela já tacou geral aqui, já. Quase, mano. Ela já tacou geral. Para. Galera. Eu sei. Pera aí. O lado dele, velho. Mano. Não sei lá. Ó, que puxinha, mano. Vamos ver se é pra mostrar onde é o quarto. Porque no começo, quando a gente começou a gravar aqui no orfanato... Pode ficar afanado aí. A gente começou a gravar no orfanato, a gente descobriu que o quarto dele é aqui, ó. Subiu a primeira direita lá no final. Era o quarto que ela morou, que a gente encontrou carta, sabe? Encontrou uma parte de coisa que comprovam que lá era o quarto. Vamos namorar, é loucura, velho. Vamos ver se ele foi nesse mais lugar no museu. É, mano. Pô, como que é? Lucas? Bruno? Bruno? Acho que é Bruno. Bruno! Deixa eu ver. Mano, eu não confio nesse maluco aí não, velho. Leva a gente pra lá. Mano. Pode ir mais devagar pra gente ficar na sua vista aqui, porque tem outras coisas mais perigosas. Cuidado. Não, nem solta. Nem solta. Nem solta. Não, com certeza, mano. Não. Não. Mano, ele tava parado. A Amanda já fez uma porrada de coisas, tio. A Amanda já fez uma porrada de coisas. Acho que, galera, na moral, mano, tá muito estranho. Não, ele... Quando ele virou, mano, já... Achei que ele ia atacar todo mundo, velho. Como assim, mano? Lá tá perto de mim. Como assim? Perto de mim, mano? Tá maluco? Que merda foi essa, mano? Mas você consegue... Sério mesmo, mano? Sabe? Você não tá zoando com a gente? Que merda foi essa, velho? Mano, essa merda ficou da minha mão. Só tá quase que tacou uma pedra em mim, mano. Você tá loucão? Mano, ficou da minha mão essa merda. Mano, impossível, tio. Tá vendo? 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 Pode estar tendo visão dela queimada, né? Tudo beleza. É a última visão daquele dela. Beleza? Pode ir embora. Não, não. Mano, é muito estranho, velho. Tá vendo? Não. Tá vendo? Mano, o tag está... Tá muito estranho. A merda é boa da minha mão... Você não consegue comer a pós... É o que? Mano, a merda é boa da minha mão... É o que? Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, Bruno! Ó, que isso, mano? Que tá acontecendo? Mano, não é normal esse barato aí, não. Mano, o que esse garoto tá indo? Olha lá! Ele tá dando risada toda hora aí, tu não quer? Vai errado! Puta, que pariu! Que isso, mano? Caraca. Mano, não dá pra confiar nesse cara não, tio. Ele tá dando risada toda hora aí, tio. Presta atenção, mano. Na moral, ele tá... Mano, essa merda começou a queimar minha mão. Mas tá gravando ainda? Não, parou. Galera, parou de gravar. Caraca. Mano, cuidado, velho. Não fica perto dele, não. Usou? Acho que não. A mina aqui, por favor. Não. Nossa, que sujou. Só sujou. Bora aí. Eu nem lembro como é que tava isso. Grava normal, mano. Não, velho. Não vai ficar caindo. Mano, se for essa maluca aparecendo. Não, isso maluca é loucã. É dessa? Com certeza que ele tá enganando geral. E só ela dormir aqui ou chamar a gente? Encostou não, encostou. Só ela. Era um quartinho visual, então. Não. Pegou fogo aqui? Mano, esse homem vai querer ir... Não tô acreditando nele, não. Tá muito estranho. Sua história aí. Mano, só dali aparecer a merda voa da minha mão, só que começou a queimar a minha mão. Mano, fica pra lá. Você já voou do negócio. Tá bem quente. Mano, esse cara aí... Caralho, velho. Caraca, velho. Ô Bruno, não foi você que fez isso, mano? Olha, ele tá aqui, velho. Veio daqui de trás. Veio de lá, do corredor. Mano, essa merda tá muito quente, velho. Vamos lá, aqui. Não sou só eu, tá muito quente. Então aqui era o quarto da banda. Era aqui, o quarto dela. E aqui era o quê? Banheiro. Banheiro? Era um quarto só aqui? E essa é a outra passagem aí? Ô, será que ele morava aqui também, junto com ela? Então ela ficava isolada aqui, longe das outras crianças. Ou ele falou aqui, ó, que... Ela ficava isolada. Ela ficava isolada das outras crianças. Tipo, era diferente. Mas você morava aqui ou você só vinha ver ela? Não. Ele tá falando, tá sentindo ela. Não, tô falando quando ele... Ele falou pra mim lá, que vinha pra... Que vem pra cá pra sentir a presença dela. Que no momento ela tá aqui. Porém, não comentou de alguma outra casa. Mas depois eu converso direito. Mano, vamos terminar esse vídeo. Vamos conversar com esse menino. Galera... Eu tenho um vídeo aqui. Pra gente conversar com ele. Pra não ficar perto de cima nem eu, velho. Mano, ele é muito estranho, velho. Tá bem aí, Sota? Eu tô. Eu tô só falando. Pera, eu não faço ideia de onde a gente... Pera, galera. Pera, galera. Que coisa sinistra, mano. Que droga foi essa aí? Foi você, Sota? Não. Foi daqui de cima. Foi daqui de cima? Foi. Ah, mentira, mano. Para. Para, 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 para. Caralho, velho. Porra! Que merda, mano. Galera, comecei ao vídeo aqui, não formou nada. Não, mano, não tentaivômi comer uma chique puta. Quero esperar colocar assassino. Bom, é legal. Claro, não revelado em cima daqui. Pra dizer pra jamais. Passou pra certeza, mano? Margarela. Eu já vou. Eu tô sentindo demais. O que é isso?